O meu nome é Afonso! Em breve serei Afonso IV, rei de Portugal! Que esta vila irá pertencerme e todos os habitantes irão obedecer-me. Já fiz o mesmo noutras vilas. Inscreva-me á£ Como se me derrubou? Com licença e a£ Reis-me a£ Na£ Na£ gereira Vamos ao funeral? O meu pai estará lá e eu recuso-me a estar com ele. E ele deve estar destroçado. Há alguma coisa que me esteja a esconder sobre a morte de Sororio Maria Afonso? O meu pai acha que eu sou uma criança que não sei comportar-me de acordo com as circunstâncias. Deixem-nos passar. Bastada.